O que é um cavalo 4 de milha para vaquejada? Um cavalo 4 de milha, ele pode ter de 500 quilos, por exemplo, consumirá de 2,5 a 5 quilos de reação por dia. Vale lembrar que a quantidade necessária a cada animal depende da sua idade, sua função e, no caso de animais atletas, de sua intensidade de trabalho. Os cavalos da raça 4 de milha são capazes de atingir a velocidade que chegam a mais de 88 km por hora, sendo considerado a raça mais rápida do mundo. O recorde atual é de 20 segundos, percorrido a distância de 402 metros. Esse é o cavalo 4 de milha na velocidade. Os cavalos da raça 4 de milha podem chegar a sua altura de 1,52 m, uma cabeça pequena e um corpo forte. Os 4 de milha possuem como principal característica a versatilidade, podendo executar funções atléticas nas mais variadas modalidades. Então, a altura de um cavalo 4 de milha é de média de 1,50 m e o peso de 500 quilos. Um cavalo, para correr, participar das provas de vaquejada, ele precisa ter o tapete, que é o forro, precisa botar a cela. Também precisa do cloché, que é para as patas de trás, não batendo as patas de frente, para não acontecer algum acidente. Aí tem as caneleiras, que botam na canela, para não machucar ou não bater. Tem a rédea, o freio e o peitoral para segurar a cela. Os cavalos 4 de milha é a raça mais forte do mundo. Eles têm músculos muito fortes. Mas eu estou falando aqui para a vaquejada, não para outras modalidades. Mas nas outras modalidades também, e de todas as raças de cavalo, é o cavalo mais forte com mais músculos. No corpo de um cavalo, eles têm um casco, joelho, antebraço, codilho, braço, peito, ponta da espádua, garganta, lábio inferior, meto, lábio superior, focinho, narina, chanfro, bochecha, fronte, nuca, crina, cernélia, doço, lombo, garupa, ponta da anca, nádega, vigília, soldrá, perna, jarreta, machinho, canela, boleta, quartela, abdome, coxa, costado, espádua e pescoço. E é esse que tem no corpo de um cavalo. Na vaquejada, os cavalos podem ter a profissão de ser um cavalo puxador e um cavalo bater esteira. Um cavalo puxador, quando o boi sai do jiqui, ele tem que correr atrás do boi e ele tem a função de quando chegar na faixa, abrir. Para o boi cair mais fácil, porque se o cavalo não abrir, vai ser mais difícil derrubar o boi. E a função da esteira é que o boi sai do jiqui e acompanhar e não deixar o boi passar da última faixa. Mas se o boi ficar em pé, não tem como. Mas se ele rolar e não deixar o boi sair da faixa. E também não deixar o boi inclinado para o vaqueiro puxar o boi. As pelagens que tem dos cavalos quartos de milha são alazão, alazão tostado, zaino, tornilho, também tem baio amarilho, baio, tem pampa, tem pampa baio, e também tem rosilho. E entre outras pelagens, alazão, que é a principal, que é o que mais tem. E a pelagem tordilha é branca e cinza. Então galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E a pelagem tordilha é branca.